A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar conversando com o nosso precioso e querido irmão, o nosso Alexandre Presley. É realmente como eu disse, eu não consigo enxergar o Alexandre Presley de maneira diferente. Eu o vejo como um jovenzinho, filhos de pais crentes, cresceu nos corredores da congregação, provavelmente muito parecido com um sobrinho meu. O nome dele é Eduardo. Eu o chamava de Eduardido. Porque ele era um menino terrível, né? Ele saia andando por baixo dos bancos, desamalando os sapatos dos irmãos, dos músicos, né? Correr pelos corredores, batendo na cabeça da turminha. Entendeu? Um menino, né? Fantástico, né? Bom, agora já homem, né? Eu o chamo de Edu Mel. Edu Mel, porque é um menino maravilhoso. Menino, eu estou dizendo, né? É porque eu tenho 78 anos de idade. Ele está com a idade do Alexandre Presley, 36 anos que eu estou vendo aqui, né? Então, mas, então eu vejo o Alexandre desse jeito, né? Um menino que cresceu dentro do mundo, as pessoas, todas as coisas, com os óculos doces, eram anciãos e não experimentou nada, nada, né? Não examinou nada fora daquele universo que ele aprendeu dentro de quatro paredes, né? Bem, então vamos avançar nas suas afirmações, né? Ele diz o seguinte, né? Nos vídeos anteriores eu mostrei o mau uso que ele faz das Escrituras Sagradas, né? O mau uso que ele faz das Escrituras Sagradas, a aplicação que ele faz, né? Porque os versos da Bíblia, na verdade, são armas poderosas, né? Os versos da Bíblia são armas poderosas, a prova está aí, né? O conteúdo dela é o mais lido em toda a história da humanidade. É o livro mais lido em toda a história da humanidade. E o que mais positivamente influenciou a cultura dos homens. E ele toma estas armas para agredir, né? Agredir pessoas que estão falando a verdade, né? Que estão falando a verdade, né? Da defesa da ação deletéria de homens, né? Que se declaram, né? Servos de Deus. Na defesa da ação de homens, a ação deletéria de homens que assumem a tribuna. E expulsam pessoas da igreja, né? Aos gritos, né? Fora daqui, você é uma porca lavada, um cão que voltou ao seu próprio vômito. Você é um cadáver, você está fedendo. Você caiu da graça, você não é das minhas ovelhas. Fora! 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 É, na defesa disso. Meu Deus do céu, que loucura, né? Na defesa de assassinos de almas. A princípio, lá pelo ano de 1940, 1950, né? Não sabemos quando, né? Não sabemos onde, né? Se foi na Assembleia Anual, lá no Brás, né? Se foi numa congregação lá na Vila Mariana, se foi numa congregação lá em Artur Albrim, no Jardim Paulista, no Curuvir. Não sabemos, não sabemos. Qual o nome dessa pessoa, se ele foi esse? Se ele foi o presidente do Conselho dos Ancientes, ou um dos quatro grandes, né? Que domina o Ministério da Congregação. Não sabemos. Dia, hora, lugar, nada sabemos, porque vivem na prática do ocultismo. Tudo escondido, né? Tudo escondido. Então, essa pessoa assumiu a tribuna e sacou o primeiro a João, capítulo 5, versículo 16. E o que fez esse homem? Hein? O que fez esse homem? Ele perverteu, ele sacou a frase do seu versículo, olha só. Perverteu, perverteu o seu sentido e criou uma doutrina diabólica. E colocou. Então, ele faz uso dos versos da Bíblia como se estivesse defendendo a fornicação do Dutére, dizendo que são coisas boas, que devem ser praticadas, que não há nenhuma objeção a respeito. Não, é absoluto. Alexandre Presley, ele escreveu no seu comentário Eu não entendo como o cidadão, o cidadão, brasileiro, hein? Defende o adulto, o fornicário, o homicida, o que se prostitui, aquele que é ladrão. Os meus vídeos são na defesa da vida espiritual e da vida física das pessoas. Porque é evidente, é evidente que o adultério não é um intercurso carnal entre o homem e a mulher. Vai muito mais além. Deus é a justiça absoluta, a santidade absoluta. E como o juiz do universo, ele vai ver na intenção, ela é o profundo. O senhor já falou isso, disse na sua palavra, Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O senhor diz lá, no livro de Mateus, Amai o que vos ama, odiai aquele que vos persegue, né? Olho por olho, dente por dente, a famosa lei do talião. E ele mesmo disse, né? Quem será contra seu irmão? É réu de homicídio. Está entendendo? É réu de homicídio. Se esse querido irmão, Alexandre Presley, ele escreveu com letras maiúsculas, né? Caracteres grandes. Isso a pessoa faz. Está zangada, quer manifestar sua raiva, seu ódio, né? Ele se tornou réu de homicídio. Com o objetivo de matar a minha pessoa. Entendeu? Deus não olha, ele vê as coisas diferente do que nós vemos. Muito diferente. E ele escreve, Deus abençoe todos os nossos saudosos irmãos que já dormem no Senhor e não permitiu que índios tomassem conta da igreja, como estão tomando nos dias de hoje. Ora, eu estou falando de homens, né? Que perverteram a palavra de Deus, né? Fizeram uma heresia de perdição para a sua própria condenação, como mostrei no vídeo anterior, que quem torce o ensino da palavra de Deus, torce as escrituras e faz uma doutrina como essa, que é uma doutrina diabólica, faz isso para a sua própria condenação. E como disse nos vídeos anteriores, se não se arrependeram, estão hoje sentadinhos no colo do diabo. Não há possibilidade qualquer de perdão para homens que praticam isso. Então, na realidade, os índios, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem piedade. E o que é piedade? Piedade é comunhão com Deus. Esse ministério não tem comunhão com Deus. Eles não têm essa comunhão. Eles são ímpios. Eles não estão na piedade. A piedade é uma palavra grega que significa comunhão com Deus. Eles não têm essa comunhão. Porque se tivessem o Espírito de Deus habitando neles, jamais fariam isso que fizeram ao longo de 70 anos. Jamais. Em hipótese alguma. E a princípio eram os adultos, os fornicadores, né? Mas quando você coloca o pezinho, né? Na estrada da perdição, então, a coisa não para. Se no final do culto você chamasse o ancião e dissesse a ele, olha, meu irmão, você pregou aí. Está fora da nossa doutrina. E a Bíblia não ensina isso. Pronto. Já você iria para a lista. A lista dos cães que voltaram aos seus próprios vômitos, aos seus próprios vômitos. Das porcas lavadas. E era expulso da igreja. Na primeira oportunidade, né? Por quê? Porque o ancião Deus da congregação já é adonado em você. Você está blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. E depois, qualquer um que contradissesse, se contraposse, ou fizesse a respeito do que se refere ao Deus da congregação, que é o ancião, também, né? Já imediatamente, para a lista. Pessoas como eu, né? Que estão contestando esses homens já desde o ano 2000. Eu já estou na lista há muito tempo. Então, matando almas e destruindo famílias. Porque nesse embrulho todo, né? Nesse embrulho todo, há aqueles que se suicidaram, né? Suicidaram. Eu conheço alguns. E tem a formação de outros. E também aqueles que têm a personalidade desestruturadas e que, por não saber o que a Bíblia diz, a única coisa que ele aprendeu é que Deus fala na boca desse homem, daquele homem. E essa boca está dizendo que ele não é das minhas ovelhas, caiu da graça, um cadáver, vai para o inferno. Então, se atiraram no vício, no adultério, na prostituição, nas drogas e destruíram as suas famílias, né? Porque quando você atinge uma mãe de família, um chefe de família, você derruba a família dele toda. Entendeu? Foi isso que eles fizeram ao longo de 70 anos. E ainda estão fazendo. Ainda estão praticando isso. Porque depois de um trabalho de 16 anos, né? Que eu venho metendo o cacete na cabeça dessa gente. Depois de um trabalho de 16 anos, os demais reformadores abandonaram isso. abandonaram. E eu permaneci aqui batalhando sozinho, né? Denunciando, ensinando e mostrando que não é nada disso, né? Depois de 16 anos, eles resolveram publicar um ensinamento que é o... que não existe pecado de morte. Então, esse ensinamento saiu no ano na Assembleia Geral de 2016. Tópico 33. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 16, está escrito Há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence a afirmar. Pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído e juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe ao ministério julgar. Então, isso é em abril de 2016, mas ainda está escondido. Sou eu que estou dando divulgação para essa confissão de crimes cometido ao longo de 70 anos. Está entendendo? Mas muita gente não sabe disso. Tem ancião inteligente, que lê e vai parar com essas pregações malditas. Mas tem muita gente que nem vai ler isso aí, que nem se lê não vai entender e vai continuar matando. Cooperadores vão continuar matando. Recebi a notícia aí, olha. A irmã, muito enfermo, não recebia visita de ninguém, nem para visitar essa cambada presta. Não recebia visita de ninguém, nenhuma oração nem nada. Ligou para a Igreja Mundial pedindo oração lá na Igreja Mundial. Porque a Igreja Mundial tem um departamento de oração. você liga para lá, dá o seu nome e pede oração. Eles vão orar por você, não vão perguntar se a sua Igreja é essa, aquela, aquela outra. Não vão perguntar nada. Se você falar que é da congregação, eles não vão reprovar você, dizer que a congregação não presta, que você deve sair. Não, dá nada. Eles vão simplesmente anotar e orar por você. Pois é. O cooperador soube e da tribuna disse que ela cometeu adultério espiritual e caiu da graça. Entendeu? Tem cabimento um negócio desse? Esses caras são loucos. São loucos. Agora, veja bem, eu tenho feito, escrito milhares de páginas durante 18 anos, milhares de páginas, fiz quase já 1.500 vídeos na defesa das almas, das almas, dos inocentes aí, milhares de famílias, né, que esses homens mataram e destruíram. Agora, para vocês aí que têm familiares no ministério, que o seu avô, seu tio, seu pai foi ancião, diácono, cooperador, tá, reflita comigo, para quem quer entrar no céu com seus próprios esforços, né, sendo firme e fiel, o cara teve a ousadia de assumir o lugar de Deus, colocar-se no lugar de Deus, hein, presta atenção, porque o tópico de ensinamento lá de 2016, diz, quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz, quem é o juiz? O juiz é o Senhor Jesus, o ensinamento de exporim, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus, constituído juiz dos vivos e dos mortos, só que a nossa doutrina, presta atenção, a nossa doutrina diz que ele é, aqui, aqui, ó, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nele há duas naturezas divinas e humanas, o segundo ponto de doutrina diz que ele é parte inerente da personalidade de Deus, um camarada que assume o lugar de Deus para matar as almas, almas pelas quais ele veio ao mundo, se fez homem, e derramou seu sangue na cruz do Calvário para a salvação destas almas, estes homens se não se arrependeram estão condenados ao inferno por toda a eternidade e não tem condição, não tem condição, eu creio que não são salvos estes homens, nunca foram salvos, não conhecem a Deus, né, e na minha maneira de entender, né, de princípio já estão debaixo de condenação, mas como vocês acreditam, né, que para entrar no céu precisa ser firme e fiel, praticante boas obras, e tal, e tal, denou-se, estão todos denados, podem chorar por estas almas, porque são almas perdidas, condenadas por toda a eternidade, não tem, não tem outra palavra, a própria, o próprio tópico de ensinamento está dizendo, né, que estes homens estão condenados para sempre, outra coisa, um vencer, um bonzinho, não, tá, aquele que, ele diz, né, não, eu, eu, eu nunca preguei dessa maneira, expulsei as almas da igreja, nunca fiz isso, mas foi omisso, omisso, a mente da glória dos homens, amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus, preferiu se sujeitar, se submeter a esses desmandos criminosos e diabólicos do que se levantar numa reunião dessas aí e denunciar, isso aí que você está falando é mentira, isso é do diabo, isso nada tem a ver com o senhor, por quê? Porque amou mais a glória humana do que a fazer a vontade de Deus, foi cúmplice, cúmplice-se nesses crimes, vou dar um exemplo que eu uso, estou usando com frequência, meus vizinhos são maravilhosos, tá, mas suponha, meu vizinho aqui do lado, ele é um estuprador de crianças, tá, ele sequestra crianças na rua, traz aqui para a casa dele, ao lado da minha casa, estumpra essas crianças e depois larga por aí sangrando, entendeu? Eu sei e não denuncio, eu sou criminoso também, eu sou criminoso também, sou cúmplice desses crimes, então não tenha ser um bonzinho, todos eles vão responder por esses crimes, vão responder por esses crimes, vão responder e mais outra coisa também, veja só, batizam de qualquer jeito, diz que Deus chama para as águas do santo batismo, batizam viciado, drogado, amasiados, adultos, endemoniados, batizam de qualquer jeito, tá, não examinam nada, não orientam ninguém, tá, depois lá para frente a contradição aparece e essas pessoas são expulsas da pior maneira, né, como cães, porcas lavadas, cadáveres que caíram da graça estão mortos por toda a eternidade, entende, olha só a loucura destes homens, e se dizem que restauraram a igreja primitiva, são restauradores da igreja primitiva, ora, veja só, vou mostrar para você que não é nada disso, né, deixa eu ver, existe um documento presta atenção, existe um documento que é tão antigo quanto o evangelho de João, ele foi escrito mais ou menos no ano 100, quando o apóstolo João esqueceu, escreveu o seu evangelho, o nome é o Didakê, é uma palavra grega que significa ensino, o título é a instrução dos doze apóstolos, tá, então veja, no capítulo sete desse livro, no capítulo sete, diz assim, quanto ao batismo, faça assim, depois de dita todas estas coisas, batiza em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você não tiver água corrente, batiza em outra água, se não puder batizar com água fria, faça com água quente, na falta de uma ou outra, derrame água três vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Espírito Santo, antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum, você deve ordenar ao batizado um jejum de um ou dois dias, percebe? então, no capítulo sete disso, você procura aí na internet, você vai ler esse documento, é uma espécie de manual de instrução, orientando os ministros como proceder, recepcionar alguém na igreja, no ato do batismo, observe que, já começa assim, conta o batismo, faça assim, depois de dita todas estas coisas, batiza, depois de dita todas estas coisas, é o capítulo sete, existem seis capítulos anteriores, isso significa o seguinte, que eles instruíam as pessoas antes de batizar, e observavam, se realmente, havia acontecido na vida da pessoa, a transformação esperada, que é a transformação, que acontece quando a pessoa, realmente, crendo, recebe o Espírito Santo, e a sua vida é transformada, pelo poder de Deus, entende? Por que que eles começaram a fazer isso? por que esse negócio, eles viram que esse negócio de batizar de imediato, não dá certo, tem pessoas que, vai dar certo, por que creem, de fato, e nascem de novo, entende? E a vida deles está mais ou menos em ordem, entende? Mas, eles viram que também tinha pessoas que não estavam, estavam numa contradição, estavam numa dificuldade, entende? Estas pessoas, então, precisavam ser orientadas. Não. Além de tudo isso, a congregação, no princípio, tinha escola dominical, hoje não tem mais, quer dizer, hoje não tem mais, acho que foi por volta de 1940, por aí, que acabaram com a escola dominical, fizeram uma reunião de jovens, né? E depois, uma vez por mês, acho que era 40 anos atrás, tinha a reunião, dos cooperadores de jovens, onde o ancião presidia e orientava os cooperadores de jovens. Mas, esses cooperadores de jovens não sabiam absolutamente nada do que a Bíblia diz. Começaram a fazer tantas perguntas, o ancião que estava presidindo a reunião não sabia o que responder, então, acabaram também com essa reunião. Então, acabaram com tudo, entende? Criaram, aí ficou, então, uma reunião de jovens, que, na realidade, é que nem a escola do Estado Islâmico. Preparam o moço, a moça, o menino, a menina, para se explodirem, matando-se a si mesmo e matando aqueles que estiveram ao redor deles. É isso aí, a escola de jovens nos nossos dias. Não ensina nada a ninguém, o que ensina é o fanatismo religioso, o orgulho espiritual, o sectarismo religioso, as doutrinas heréticas e diabólicas, é isso que eles aprendem lá nas reuniões de jovens. Não aprendem nada do amor de Deus e do ensino das Escrituras Sagradas. Eu vou mostrar agora o que é uma escola dominical. Eu vou mostrar agora, vocês vão ver aí o que deveria existir, que, aliás, agora até eles já acordaram. Ei, que bom, hein? Estão fazendo escola dominical para crianças. Mas não é só para crianças, não. São os adultos que precisam aprender. São esses os mais necessitados. porque os menininhos e as crianças é deles o reino dos céus. Já é deles. Entendeu? São os pais de família, o pai e a mãe, que precisam aprender o que a Bíblia diz. Porque o primeiro professor de uma criança são os seus próprios pais. Mas na congregação é diferente daquilo que nós temos de mais precioso que a nossa fé em Deus. Isso aí são orientados a confiar a outras pessoas que você nem sabe quem é e você nem conhece. E você nem sabe aquilo que está sendo ensinado lá dentro da reunião de jogos. Para conhecer. Então, preste atenção. Eu fui a uma igreja batista, tá? Eles têm lá dois prédios. O prédio é para o salão de cultos, de reuniões, da administração, tesouraria, biblioteca, essas coisas todas. E tem um outro prédio. são, eu falo no áudio aí que eu vou apresentar, eu falo em sete andares, não, são oito andares, tá? Dedicados à escola dominical. Agora, veja só o que é tratado nela. Presta atenção. Essa igreja tem dois prédios, é uma igreja batista, né? São dois prédios. Um é para o templo, né? E para diferentes reuniões também. Mas o prédio da escola dominical, ele tem sete andares, com mais ou menos quatro salas por andar, e banheiros, etc. E nessas salas eles tratam de diferentes assuntos. Muitos deles referentes a transtornos de personalidade, desvios de conduta, problemas de relacionamento, problemas no trato da socialização e saúde, e também as salas para estudos bíblicos. Está vendo esse quadro aqui? Esse quadro tem a descrição grupos de apoio masculino. Então, tem sala para traumas e feridas emocionais, para dependência de pessoas que têm dependência de amor e sexo, alcoolismo, pessoas que se iram com facilidade. Também salas de grupo de apoio feminino para mulheres que se iram com facilidade, pessoas que têm muito medo, controle emocional, tratos, traumas emocionais. Aqui tem uma sala também para codependência emocional, grupo A. Não sei exatamente o que é, né? Codependência emocional, grupo B. Alcoolismo, mulheres com depressão, mulheres com transtornos alimentares, mulheres com problemas de amor e sexo, mulheres finanças, pessoas que não sabem administrar o seu dinheiro. Aqui uma sala, conexão CR, o que é exatamente, não sei isso aí, né? Sala para oração, diversas salas para crianças de diferentes idades, né? Também uma sala para estudo de Libra, que é a linguagem para o sul do mundo, para evangelização, para neófitos, né? Aqueles que estão chegando para a igreja, aprenderem um pouco do que é a igreja, um pouco de doutrina da igreja. Também há salas que até veja casais em conflito, né? Aconselhamento de casais. E me ocorre também que na igreja, a igreja universal tem até isso na televisão. Tem o horário da tarde, tem esses programas de aconselhamento de casais mantidos pela própria igreja. e quem dirige estas salas são pessoas formadas dentro da área que na qual está sendo ministrado o ensino. São especialistas no comportamento humano. Porque a Bíblia, embora não seja um tratado de psicologia, né? Um manual para psicoterapeutas, né? os seus versos, os seus ensinos, né? Ele ajuda o conselheiro cristão a pessoa encontrar a sua felicidade, a sua autoestima e satisfação sabendo que ela é amada por Deus e que no ensino do Evangelho ele aprende o quanto ele é precioso para Deus aumentando assim a sua autoestima e satisfazendo a sua necessidade de ser amado. E então é o uso da psicologia para a cura do indivíduo dentro do ensino bíblico o ensino das escrituras. Também eu ia esquecendo lá você pode fazer perguntas e obter respostas e todos esses assuntos são discutidos nessa horinha de escola dominical. Entende? Isso é uma escola dominical. Pronto, está aí, né? Está vendo? Será que vai adiantar alguma coisa isso que eu estou fazendo? Será? Bom, eu já desisti de mudanças nessa turma aí, sabe? Eu estou querendo que as pessoas compreendam, o que é o evangelho, que é só o sangue derramado que pode nos justificar diante de Deus. Só aquele sangue derramado. Sai fora do engano religioso, da mentira diabólica destes homens. Porque esses camaradas, já está provado, o Senhor Jesus disse, toda árvore boa produz frutos bons, né? Não pode a árvore má dar frutos bons. estão vendo aí os frutos desse ministério, desse sistema religioso, né? Você continua aí se você quer, né? Parar no colinho do Satanás, né? Recomendo, tá? Leia o evangelho de João, presta atenção sobre o ensino do Senhor Jesus para a nossa salvação e acredite de todo o seu coração, tá bom? Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do nosso Senhor Jesus. E o nosso querido irmão Alexandre Presley, ó filho, é o seguinte, não me odeia não, tá? Se arrependa, se converte, salve sua alma, tá bom? Porque você está sendo uma vítima destes homens, viu? Então, se arrependa assim, se arrependa ao nosso não regalar, se arrependa em tê복usa e se arrependa 21 this hard e se arrependa o bicho e se arrependa ção